Na década de 1780, o médico italiano Luigi Galvani realizou algumas observações utilizando rãs recentemente dissecadas. Em um dos experimentos, Galvani tocou dois pontos da musculatura de uma rã com dois arcos de metais diferentes que estavam em contato entre si, observando uma contração dos músculos conforme mostra a figura. E aí, interpretando essa observação com os conhecimentos atuais, pode-se dizer que as pernas da rã continham soluções diluídas de sais. Pode-se também fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha. E aí, considerando essas informações, a gente tem três afirmações onde a gente quer saber o que está correto. Então, na afirmação de número 1, é mencionado que devido à diferença de potencial entre os dois metais, a gente sabe que isso ocorre, a gente tem para os metais diferentes valores de potencial padrão. Então, quando a gente tem uma diferença de potencial entre esses dois metais, a gente vai ter no contato entre si e a solução salina, a gente vai ter uma corrente elétrica surgindo. Galera, isso aqui está certo, tá? Se você for parar para pensar aqui, inclusive o próprio texto comentou aqui a questão de fazer uma analogia entre o fenômeno observado e o funcionamento de uma pilha, tudo que está sendo comentado aqui, né? Você pode perceber que também é aplicável lá no estudo das pilhas. Então, a 1 está certa. Aí, na 2, ele diz que nos metais a corrente elétrica consiste em um fluxo de elétrons. Também está certinho, tá? Esse tópico a gente estuda um pouco mais na física, mas a gente sabe que nos metais a gente vai ter exatamente fluxo de elétrons, inclusive até a característica dos metais, né? De ter lá um mar de elétrons. Aí, quando a gente tem a corrente elétrica, a gente vai ter esse fluxo especificamente, a gente diz que é um fluxo ordenado de elétrons, onde convencionalmente o sentido dessa movimentação é oposto ao da corrente. É um dos detalhes aí que vocês estudam nas aulas de física, né? Então, a 2 está certa. E aí, na 3, nos músculos da rampa, há um fluxo de íons associado ao movimento de contração. A questão aqui já falou, né? Que as pernas da rampa tinham soluções diluídas de sais. E o que vai explicar, né? O movimento de contração é justamente esse fluxo de íons ali que vão migrar pela fibra muscular da rãzinha. E aí, você vai ter essa movimentação, tá? Então, a 3, ela está correta. E com isso, a alternativa é ao que a gente marca, tá? Então, vamos lá. E aí